E aí 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 Agora é placer Não é quadri Vamos de de coisa mod faz o mod Vai com ela que eu não tenho ela com nada vocês tem Mas é É blazer Blazer aquele Eu não sei o que é blazer É o quadriciclo Mas eu não tenho Ah eu tenho O cross vai pegar uma bate Ou uma cuma Eu não tenho velho blazer Ah não tem sim Oxe Eu vou com o blazer original Porque eu não tenho blazer Bora A minha não apareceu de nada Acho que ela tá explodida Ela tá estourada? É no último caso Explodiram a minha motoca da hora Essa animação da boneca Quando ela tira as mãos do guidão é da hora Olha os caras se matando velho Um jogando um bagunicinho do outro Aí vai devagar aí Essa porra corre pra caralho Como é que pode ser uma pessoa tão lixa Assim velho Só viu Só viu os caras se agredindo ali Nossa Ah eu também fui cara Nossa eu fiquei fudido É que tipo é surpresa né Muito surpresa Surpresa Calma diabo Ah Cavaco Cavaco Caralho mano Não me bate não Bateu no meu bumbum Não gostei Não foi cara Foi o Bruno Calma desgraça Calma Sai Sai daí Bruno Perdei a alta O Cavaco fez comigo Ó a rodinha Quando a rodinha fica assim Croiz Diz a lenda que ela Deu ruim Deu ruim nada É Peraí Peraí Vamos tirar aquela thumb sinistra Peraí Peraí Aê Ficou lindo Ficou birufou Vai Croiz Vai Croiz Acelera essa porcaria Olha o que tá acontecendo com a minha roda Olha o que está acontecendo com a minha roda Olha o que está acontecendo com a minha roda Olha o que está acontecendo com a minha roda Olha o que está acontecendo com a minha roda Olha como que eu Tá vendo como eu sou um anjinho de Deus ô Croiz Eu poderia ter acabado com a sua raça Não ia não Porque minha moto é bem pesada velho Tá mas ia ficar fácil Easy te derrubar ali Não segura porra É o moto Tá em maconhada Caralho 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 Aí mano é muito Caralho velho Ela é muito gostosa essa motinha aqui Caralho 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 Fora 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 o pai que o inimigo cai Passa Cavaco Ajuda Fox Ajuda Fox Vai 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 Boa Fox Você vai junto comigo tá? Baixou Ah velho Vai tomar no cu Esses turbo é um diabo mano É não É? Caralho o turbo me jogou lá na puta que pariu cara Tipo assim o checkpoint do lado ele me jogou absurdamente, absurdo longe Caralho Eu passei Fox Você que se fodeu sozinho Caralho Vocês conseguiram passar? Ih o bagulho entra mesmo Entra velho É a corrida era pra brace Ah cara tem um fineca ali que eu já Ah mano eu de novo peguei agora Caralho esse tubo aqui é muito trovo Ah conversa com a puta que te pariu caralho Vai Cavaco Se fodeu já é Ah Será que isso aqui vai fazer vai Ih rapaz Fodeu hein Meu caralho Ah eu não vou conseguir passar aqui Caceta mano Que lixo Mas ele é muito mais sujo que eu Que lixo Só que ele errou porque ele tava fantasma esse animal careca desgraçado Ah mano não vai passar aqui cara essa moto Ah alguém pode me emprestar alguma aí Agora olha eu lá olha Ah Fox não vou sair daqui não Você vai me empurrar aqui ó Olha onde é que eu parei Fox Parei olha que eu tô fazendo É isso cara Vamos entrar no acerto Caralho onde eu tô o checkpoint Ó vamos na moral senão a gente não vai conseguir Vamos Ah tá bom Ah me fodi legal velho Valeu Olha o Cross Valeu Mentira que você foi Não deita 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 Bruno Bruno Rapidão Fox rapidão Vem Que maldade Opa Cavaquinho tô chegando aí hein Cavaquinho O Cross ficou agarrado lá também Puta no finalzinho mané Pô Fox tá morando me ajuda aqui Ah mano fodeu Caralho mano no próximo lugar é muito escroto Mano é muito ruim cara Aqui o Fineco com esse bagulho é muito ruim É ruim porque você não deixa a gente fazer em paz Caralho Eu Cross Eu Ah minha moto não passa cara Tô chegando Tô chegando hein Valeu Fox Perdeu já era Mano não encaixa velho De maneira alguma Pode chamar mas eu tô com pressa pra foder o cavalo Eu juro que não foi por intenção Caixa sim caixa sim caixa sim Só porque eu tô com muita pressa pra foder o cavalo Claro que não Aí onde tá o checkpoint depois dessa rampa aqui Eu sabia se fodeu Ela tá atrás do bagulho Hein Ô Dinato você tá em primeiro e tá perguntando coisa mais Não passa a moto não passa na rampa aqui velho ela não chega Tudo bem cara Aí se fodeu sozinho Bruno Como pode cara Eu achei que tinha alguém aqui na frente Eita Eita Eu vou ficar satisfeito até jogando lá de cima Aí o bagulho vai ser o seguinte Ah mano tem que passar da rampa vai 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 que dá Passa Pera aí Pera que passa Vai mais um pouquinho Não Não Ah acho que eu vou conseguir Ah olha Ah para mano Se eu parei no mesmo lugar meu Deus Olha onde eu caro Onde eu garrei também Não vou sair daqui não Ah mano Caraca Não vou? Vem 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 Isso 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 Vai me derrubar diabo Boa garoto Aí passei da lua velho Não peguei o checkpoint Eu tomei tudo Caralho Caralho O checkpoint ta ali em cima cara Passou todo mundo Fudido velho Caralho ninguém pegou o checkpoint cara Adorei Adorei Ah na rampa né O bagulho joga lá na frente Nossa caralho isso ai Nossa mano que merda de ser Caralho E eu que to fudido aqui que não passa a minha moto Tinha que ser de quadriciclo mesmo Não Fui eu que chamei mano Pô eu sabia que você ia gostar Ah eu vou ficar aqui Vou fuder com alguém Cara vou Ah eu vou conseguir velho Eu não acredito Ah alguém me deu um toque Era só ter pego o checkpoint cara Pera ai caralho Pera ai caralho Se fudeu Cheguei no dinarco Olha mano chega aqui Pera ai porra Aqui ele trava velho Aquela hora ele foi de primeiro Assim filha da puta Ô Croix Caralho 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 Isso Isso vai Vai isso Boca vaco Vamos escapar do Bruno Não peguei de novo Ah para aí Eu peguei Estava mais pra esquerda ainda cara Eu fui quase caindo da rampa mano Eu vou assim mesmo Eu vou assim Eu vou assim Coisa boa para a gente conversar Você quer conversar sobre Youtube 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 Mano Ah mano tá quase Ah não acredito Faltou um pouquinho Nossa tem que passar aqui Nos piruzinho roxo cavalo Olha se eu passar aqui Isso aqui de Fagio Vai ser beautiful Ah meu Deus Piruzinho Caralho Caralho Fagio não tem força de subir Ah Mas dessa vez ela ficou tipo No tequinho Para subir cara Não No meio Vai 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 Caralho moleque Acho que eu vou conseguir Vamos lá Caralho Caralho Eu tô conseguindo eu acho Caralho Caralho Juro Mano Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô te vendo E aí mudei Puta que pariu cara De novo Caralho 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 Caralho